Boa dia para todos aí E abençoado, graças a Deus, vamos lá Enchamento aqui do alto, a gente pudei tambar Para avançar as costas, os quatro trabalhos aqui do bar A gente pudei tambar de segunda e terça-feira Vou fazer o procedimento do outro lado, que a gente pudei estar bom mesmo Ali para trás está alixado já É isso aí, troco Uai, seu app de vídeos curtos